Novos pares que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, a todos os presentes aqui no nosso plenário. Eu nem ia me manifestar sobre esse assunto, mas a importância que a Câmara de Vereadores dá para a festa da uva, o vereador Gustavo Tuico, talvez vou oxigenar um pouquinho aqui, eu lembro em 2013, em função da comissão comunitária, nós também tínhamos deixado o vereador Felipe, acho que você vai se lembrar, e aí ligamos a confusão, porque a Câmara de Vereadores representa o total e a totalidade da representatividade do poder eletivo do município de Caxias do Sul. E o fizemos, porque às vezes os equívocos acontecem ao longo do tempo. Então a Câmara de Vereadores sempre participou, porque nós somos o maior, nós, a festa da uva é maior que qualquer um de nós. Nós precisamos ter essa noção. E nesta edição da festa da uva, Renato, a Câmara, de novo, não se omitiu. Não se omitiu até por estarmos participando lá com o estante, todos os partidos tiveram o seu espaço ali consignado, cada partido se organizou, recebemos sim, vereador Fiuso, um convite para ir no almoço, fui, até porque assim como esse vereador, tantos outros já participaram da festa da uva, e ali, mesmo no transcorrer dela, fizemos a nossa contribuição. Não foi ali que foi decidido o Fiorin Ká, não foi ali. Até porque naquele momento que nós fomos, já tinha sido definido pela população que não ficou bem. E a operacionalidade dele não foi efetivada. A festa da uva, sim, é uma festa política. Porque nós temos a mania de dizer aqui na Câmara de Direito que nada é político. Claro que é político. Enquanto polis, quando a gente vai resolver o problema de uma população, evidente que é político. Não é, político participando do governo? Então, às vezes, a gente confunde um pouquinho o conceito para a população querendo vender uma imagem. E isso, para nós, é de fundamental importância essa concepção. Muitos vereadores que aqui estão participaram da festa da uva. E foi relegado ao plano que o governo quis. Não houve a participação do movimento comunitário, por exemplo, estava aqui o Waldir Walter. Não houve a participação do perímetro urbano, não houve a participação do rural vereador Velocino Ues. Vossa Excelência, tanto diz que os municípios queriam contribuir, até porque a festa da uva tem esse resgate todo do interior. Nós, enquanto Câmara, fizemos de tudo para participar. Perguntava e me socorria do presidente da Câmara, se, em algum momento, essa presidência recebeu o convite para participar de alguma reunião no transcorrer, antes nada foi feito. E esse pedido de informações, responsavelmente feito pelos vereadores, até porque é uma prerrogativa dos vereadores, depois do balanço divulgado, naturalmente, faz um pedido. Vamos ter, inclusive, e ajudar essa administração, os pedidos para análise da próxima festa, se houver. Então, senhor presidente, coisas aqui, e adjetivando pessoas de uma forma ou de outra, que não fica bem para um parlamento. Não fica bem. Em todos os sentidos. Até, ah, foi decidido. Aqui, lá na festa da uva, o Fiorin Car foi numa reunião. Não, é verdade isso. Isso não é verdade. Então, para que a gente se faça a favor desse pedido de informações, porque, no mínimo, ele vai ajudar esse governo a fundamentar, se tiver ou não. Penso que já deveria ter se iniciado o estudo para o ano que vem, não começou, acho que já está tarde demais. Mas, no mínimo, vai ajudar. E a Câmara tem certeza que não vai se furtar a líder de governo a tentar ajudar. Mas, é difícil. É difícil porque nós nunca conseguimos, quando nos colocamos, tentar ajudar. É difícil. Mas, talvez, a sensibilidade, de uma forma ou de outra, às vezes, é provocada, queiram o nosso auxílio. Mas, para quem já fez parte da festa da uva, na comissão social, na comissão comunitária, viajando aí por esse Rio Grande do Sul afora, participando dos eventos, ajudando na estrutura, lamentavelmente, os números que até chegaram aqui, não condizam o município de Caxias do Sul. E nós queremos saber o porquê que isso não foi atingido. É isso que nós queremos saber. O porquê, para tentar, para um próximo, dar toda essa... ...veradores, através do pedido de informações, vai conseguir contribuir para um próximo governo. Votarei favorável na hora oportuna. Obrigado.